O projeto RAPID, Reimagining a Positive Direction for Education, alberga nove instituições, sendo coordenado pela Leeds Beckett University. É um contexto de investigação, de partilha de experiências que foi disputada no âmbito da Covid-19, mas que de facto vai para além desse cenário pandémico. E instiga-nos, através das experiências transnacionais, a reimaginar cenários e contextos para a educação digital, sempre procurando inovar, mas uma inovação contextualizada que atenda às necessidades dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos formantes.